A CIDADE NO BRASIL O mundo anda assim, louco de esquisito Não dá pra entender esse mulherio Ontem eu era feio, hoje sou bonito Só porque eu cheiro a dinheiro nos rios O mundo anda assim, louco de esquisito Não dá pra entender esse mulherio Ontem ele era feio, hoje ele é bonito Só porque ele cheiro a dinheiro nos rios Quando eu era pobre ninguém me queria E mais do que isso a piranhada ria Quando eu era pobre nem olhar me olhavam Passavam esnobando, bola não me davam Quando ele era pobre ninguém me veria E mais do que isso a piranhada ria Quando ele era pobre ninguém me olhavam Passavam esnobando, bola não me davam Não vem que não tem ru de vaselina Não vem que não tem Maria Gasolina Chega pra casa, fica pra titia Franga diferente uma cada dia Não vem que não tem ru de vaselina Não vem que não tem Maria Gasolina Não vem que não tem ru de vaselina Chega pra casa, fica pra titia Franga diferente uma cada dia Agora que eu pus a numerança Cai chuva de China sobre a minha horta Me tapo de nojo, mas se veio densa Depois eu indico a direção da porta Não vou dividir a minha riqueza Vou ficar sozinho, tô acostumado Precisando eu chamo uma gaviona Quero ser leitão para mamar deitado Quando eu era pobre ninguém me queria E mais do que isso a piranhada ria Quando eu era pobre nem olhar me olhavam Passavam esnobando, bola não me davam Quando ele era pobre ninguém me queria E mais do que isso a piranhada ria Quando eu era pobre ninguém me olhavam Passavam esnobando, bola não me davam Não vem que não tem ru de vaselina Não vem que não tem Maria Gasolina Chega pra casa, fica pra titia Franga diferente uma cada dia Não vem que não tem ru de vaselina Não vem que não tem Maria Gasolina Não vem que não tem Maria Gasolina Chega pra casa, fica pra titia Franga diferente uma cada dia Chega 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 Obrigado.